Senhor, faz-me disponível a Tua Palavra, ainda que, à primeira vista, pareça desagradável para mim. É o que acontece com muitos medicamentos. Ao serem tomados, fazem mal, mas curam. Fala-me, Senhor. Envia os Teus profetas que denunciem o meu egoísmo, a minha instalação, as minhas falsas seguranças, também religiosas. Dá-me a conhecer ao Teu servo, manifesta-me a Tua santa vontade, porque não quero permanecer fechado no meu egoísmo, nas minhas ideias sobre Ti, tantas vezes mesquinhas, limitadas. Deus, na minha mediocridade, na minha saudade do absoluto, Deus de Jesus Cristo, mostra-me o Teu rosto. Dá-me a conhecer, porque és o Senhor da minha vida, e eu creio em Ti. Amém.